Esse louvor é pra todos vocês compartilhar no Facebook. Eu gostei de me ver, eu quero um coração de menino, pra quando eu canto a mim, vou pedir pra meu Deus, eu também. Tu és meu alegre, eu sou o bar, pra me fazer de novo se quiser. Vem, vem tocar o meu nome, faça o que for melhor, diante da sua presença, você é que me prestará. Vem, vem tocar o meu nome, faça o que for melhor, diante da sua presença, você é que me prestará. Vem, vem tocar o meu nome, faça o que for melhor, diante da sua presença, você é que me prestará. Vem, vem tocar o meu nome, faça o que for melhor, diante da sua presença, você é que me prestará.